Olá amigos, aqui quem fala com vocês é o Gonçalves e é com grande prazer que venham compartilhar através deste vídeo o mod de passageiros mais unizar bebê com a skin fantasia do canal do youtube este mod foi testado e aprovado na versão 1.2.5 e 1.3.1 sendo assim não posso dar garantias em outras versões do jogo para instalar o mod basta baixar o arquivo pelo link que se encontra ai na descrição do vídeo após baixá-lo descompacte-o na pasta mod do jogo em meus documentos euro truc simulator 2 dentro da pasta mod após isto inicia seu perfil do jogo vá nas opções do perfil e selecione os arquivos mod do jogo e divirta-se lembre que este mod é gratuito sem custo algum peço desculpas caso não responda comentários faça o convite para que assista mais vídeos do canal que atualmente tem mais de 310 vídeos postados vale a pena conferir onde há diversos vídeos relacionados ao euro truc simulator 2 como tutoriais demonstrações e vídeos com o link para download e demodos fique com o vídeo até o fim e até breve se Deus quiser amigos da estrada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto